O Estado não está cá para isso O problema é que depois chega o momento e a gente vai votar neles Ou ninguém votou neles Se calhar não Eu vou cantar umas quatro coisas ou assim Depois ainda vou fazer outro serviço ali à voz do operário, está bem? Precisamente por causa do Grêmio Que o medo não te tolha a tua mão Nenhuma ocasião, falo-te amor Ergue a cabeça, dignamente irmão Falo-te em nome, seja de quem for No princípio do teu coração Como o fogo alastrava em redor Uma nuvem qualquer, todo então Céus de canção, promessa e amor Mas tudo é apenas o que é Levanta-te do chão Põe-te de pé Lembro-te apenas O que te esquecer Não temas Porque tudo recomeça Nada se perde Nada por mais que aconteça Uma vez que já tudo se perdeu Nada se perde por mais que aconteça Uma vez que já tudo se perdeu É um soneto Do que um homem é capaz As coisas que ela faz Para chegar aonde quer É capaz De dar a vida Para levar da vencida Uma razão De viver A vida É como uma estrada Que vai sendo traçada Sem nunca Arrepiar o caminho E quem pensa estar parado Vai no sentido E há A caminhar Sozinho Vejo gente cuja vida Vai sendo consumida Por miragens de poder Agarrados Agarrados alguns ossos No meio dos destroços Do que nunca vão fazer Vão coluindo o percurso Com as sobras do discurso Que lhes serviu Para abrir caminho À custa das nossas utopias Usurpam regalias Para consumir Para consumir Sozinho Com políticas concretas Impõem essas metas Que nos entram Casa dentro Como a trilateral Com a treta liberal Com a treta liberal E as virtudes do centro No lugar da consciência Além da concorrência Pisando tudo Por caminho Para castrar a juventude Mascaram de virtude O querer vencer Sozinho Ficam cínicos Brutais Descendo cada vez mais Para subir Cada vez menos Quanto mais o mal se expande Mais acham que ser grande É lixar os mais pequenos Quem escolhe ser assim Quando chegar ao fim Vai ver que errou o seu caminho Quando a vida é hipotecada No fim Não sobra nada E acaba-se a sorrir Mesmo sendo os poderosos Tão fracos e gulosos Que precisam do poder Mesmo havendo tanta gente Para quem é indiferente Passar a vida A morrer Há princípios e valores Há sonhos e amores Que sempre irão abrir o caminho E quem viver abraçado A vida que há volado Não vai morrer sozinho E quem morrer abraçado A vida que há volado Não vai viver sozinho Os budistas têm uma coisa lixada É que naquela filosofia Naquela visão da vida Não há neutralidade possível Cada segundo Cada instante Cada micro segundo É algo que a gente Está a fazer Talvez sobretudo quando não faz nada Delível Folhas de calendário são Almas em busca de água e pão Quanto mais o tempo passa Menos a desgraça tem valor Que buscas tu Oh meu irmão Industrial Da opressão Cada letra do teu nome É um ano de fome E de dor Contas e contas Se fazem num dia Ai quantas contas Se fazem num dia Corpos caídos Vidas aos bocados Tapados dos lados Por cima e por baixo E eu vou o racho O que eu não faria Com as contas de um só dia Se eu fosse Deus Se Deus Não fosse eu Alguém que acorde Este país Que pega fogo A luz alivis De quem pensa Que o dinheiro Se gasta primeiro Que o amor Como se pode ser feliz Sabendo a dor Que não se diz Cada minuto da hora Alguém vai embora Ou pior Contas e contas Contas e contas Se fazem num dia Ai quantas contas Se fazem num dia Corpos caídos Vidas aos bocados Tapados dos lados Por cima e por baixo E eu vou o racho O que eu não faria Com as contas de um só dia Se eu fosse Deus Se Deus Não fosse eu Como se Deus Não fossas tu Copinho d'água Copinho d'água para o palhaço Pode ser a água da torneira Se tem que é Vão ter amigos Fosse a manina Dos meus olhos puta E fornicara com as televisões As duas novas Da greta e da gruta E as duas velhas Pelas mesmas razões Etangular E omnipresente nesga Que tem para tudo As melhores soluções Fosse a manina Dos meus olhos vesga Logo lhes dera As suas atenções Ai voces tu Manina dos meus olhos Com teus lacinhos E teus caracóis A inocência Vai nos entrefolhos E fica a pátria amada Em mãos lençóis Entram pelas casas Sem ser convidados Tempos da antena E outros futebóis Ficaram todos Mais bem informados A opinião pública Dos orinóis São pus e mamas A dançar de gatas Mailas gravatas Dos seus figurões As euforias Ficam mais baratas E domesticam-se As excitações Pobre menina Ficas à janela Depenicando As tuas distrações Lavas a louça Fazes a barrela Mas essa merda Não cede às pressões Os antropófagos Das nossas dores Tomaram conta Da aldeia global Fazem milhões A converter horrores Em audiências De telejornal O insuportável Torna-se rotina E a realidade Já é virtual A dor da gente A inesgotável Domina Que lhes rentabiliza O capital As reportagens E as telenovelas Juntam os trapos Pezinhos de lã Com a verdade Ali a olhar para elas Histórias da civilização Cristã Já não é sangue O líquido vermelho Que nos reserva O dia de amanhã E tu menina Vais-te vendo ao espelho E sofres dos dois lados Do ecrã 2007 Chegou à cidade 2009 Está quase a chegar Ficou para ti A nossa liberdade Já era tempo De desvirginal E se o dinheiro Não dá felicidade Televisões Vem a poder andar Talvez que para Manter a sanidade Eu chego ao ponto De ter que cegar E amanhã Os meus olhos Há de conseguir ver Para além do meu olhar Mais uma Está bem? Não pode ser para que eu vou cantar ainda outra vez Esta se calhar Vem a propósito E não me força muito É horrível É uma ocasião horrível O papão Do anão É o anão Do próprio anão O pior Para o anão É ter um irmão Menor É ter um irmão Maior É ter um irmão É ter um irmão Só de costas O anão é parecido Com o menino Que pode ter sido Os anões Não se medem aos pãos Eu sou o melhor Eu sou o maior Quero ser Hei de ser Sempre o mais Pequenino Estreitinho Maneirinho Que há de haver Propriamente ser anão Não custa puto O que custa É manter esse estatuto O papão Do anão É o anão Do próprio anão Pior Para o anão É ter um irmão É ter um irmão Menor É ter um irmão Maior É ter um irmão Minha Pior Pro anão É ter um irmão Ser anão Ser anão Não é coisa do corpo É a forma Do espírito morto São anões Para quem tudo são palmos Eu sou o melhor Eu sou o maior Quero ser Hei de ser Sempre o mais Pequeninho Estreitinho O miarradinho Que há de haver Propriamente ser anão Não é defeito É gostar de ser pequeno Sem proveito O papão Do anão É o anão Do próprio anão Pior 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 O anão É ter um irmão É ter um irmão É ter um irmão Agora a pedido de várias famílias E também porque está aqui uma grande amiga da Natália Dão-nos um lirio e um canivete E uma alma para ir à escola Mais um letreiro que promete Raízes, astas e corola Dão-nos um mapa imaginário Que tenha a forma de uma cidade Mais um relógio e um calendário Onde não vem a nossa idade Dão-nos a borra de manequim Para dar a cor da nossa ausência Dão-nos o prémio de ser assim Sem pecado e sem inocência Dão-nos um barco e um chapéu Para tirarmos um retrato Dão-nos bilhetes para o céu Levado à cena num teatro Penteio-nos os crânios ermos Com as cabeleiras dos avós Para jamais nos parecermos Connosco Quando estamos sós Dão-nos um bolo que é história Da nossa história sem enredo E não nos soa na memória Outra palavra para o medo Temos fantasmas tão educados Que adormecemos no seu mundo Somos vazios Despovoados De personagens do assombro Dão-nos a capa do evangelho E um pacote de tabaco Dão-nos um pente e um espelho Para pentearmos um macaco Dão-nos um grau preso à cabeça E uma cabeça presa à cintura Para que o corpo não pareça A forma da alma que o procura Dão-nos um esquife Feito de ferro Com embutidos de diamante Para organizar já o interno Das nossas vidas Do nosso corpo Mais adiante Dão-nos um nome E um jornal Um avião e um violino Mas não nos dão o animal Que espeta os cornos no destino Dão-nos marujos de papelão Como carimbo no passaporte Por isso a nossa dimensão Não é a vida Nem é a morte É sempre Natália Aplausos Aplausos E não se esqueçam Não se esqueçam Não se esqueçam Que nós estamos aqui por minha causa Estamos aqui por causa de uma luta Que está a ser travada E que eu exorto todos vocês A apoiarem Aqui com os companheiros Do movimento da porta 65 fechada Está? Aplausos 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 Aplausos